O SESC Bom Retiro apresenta Beleza, são coisas acesas por dentro, Cato, canta gal. Direção e roteiro, Felipe Cato, Ismael Canepelli, Cris Lisboa. Banda, Fábio Prinschowski, Guitarra. Gabriel Bubu Maial, Baixo. Michele Abu, Bateria. Som, Lilis Chip, Junão. Luz, Valentina Grisselo, Camila Jordão. Roldi, Júnior. Tepe, Rafael Felota. Beleza Styling, Alma Negro. Figurino, Guilherme Rodrigues. Imagens, Juliana Rob. Lajinha, Cláudio Alvarez. Produção, Silvivas e Dani Godói. Manager, Ana Paula Veríssimo. Bom espetáculo. Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como o aço Meu abraço São poços de petróleo Lágrimas negras Dos teus olhos Lágrimas negras Caem Sem Dó Beleza 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 são coisas Acesas por dentro Tristeza São belezas Apagadas Pelo sofrimento Amaz Amaz Tristezas são belezas apagadas pelos sofrimentos. Tristezas são belezas apagadas pelos sofrimentos. Tristezas são belezas apagadas pelos sofrimentos.